Música Estamos aqui com a Opinião TV, desta vez entrevistando o Joel da Enfermagem. O Joel que tem uma brilhante carreira, promenagem na área social, na área da saúde, onde ele conhece todos os problemas que se passa a saúde, como também na questão de atender as comunidades. E o Joel vê de perto muitos problemas que a gente não consegue ver, que essa área está mais sensível a isso. Tudo bom, Joel? Boa tarde, Luiz. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos tendo essa oportunidade, agradecer a você por ter feito esse convite. E para esse bate-papo aí, conversar um pouquinho sobre a história, sobre o trabalho, só quero agradecer aí e que seja uma tarde, seja uma conversa bem descontraída. Exatamente. É o seguinte, vamos lá para o pessoal que a gente conhece, evidente, né? Você é bem conhecido, você está em mandato, né? Mas me diga o seguinte, como é que tudo começou na sua vida, desde você entrando em enfermagem e na questão social? É uma história, assim, bem interessante, né? Para falar a verdade, desde criança eu nunca gostei muito de injustiça, sempre lutei por injustiça. E logo após sair do Exército, eu fiz um processo seletivo para agente comunitário. Nunca me imaginei na área da enfermagem, inclusive eu tinha até medo, eu costumo dizer que eu tinha até medo. E em seguida eu fiz um processo, comecei como agente comunitário, trabalhando há cinco anos como agente comunitário. Logo após, fiz um processo seletivo no SESC Rondonha, trabalhei na área de saúde também, durante dez anos. Em 2004, passei no concurso do Estado, para auxiliar de enfermagem, já tinha acabado a auxiliar de enfermagem. E por situações, por questões de emprego mesmo, por necessidade de emprego, eu vi uma coisa mais rápida da saúde, eu perdi o medo, entendeu? E comecei a cuidar de pessoas. E com isso veio o amor, já tenho 20 anos de João Paulo II, E dentro desse trabalho de cuidar de pessoas, e vendo a necessidade da saúde, vendo a questão das lutas, das lutas da enfermagem, também veio aquela vontade de entrar na política para procurar trabalhar isso e cada vez melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do coletivo, a vida da nossa categoria, melhorar a saúde. Então, por isso, eu, em 2020, saí candidato, em 2020, tive a grata, a honra que Deus nos deu de ficar como suplente, primeiro suplente, e assumimos em 2022, em 2023. Em fevereiro de 2023, assumimos como vereador e estamos praticamente um ano e meio aí trabalhando. Certo. Me dizer uma coisa. Os dez anos no SESC, tendendo no social, influenciou um pouco você, não influenciou? Muito. É um trabalho totalmente diferente, né, da emergência, do que eu faço no João Paulo II, mas nós trabalhávamos muito, na época, com educação e saúde. Eu era responsável pelo projeto, eu entrei como responsável pela educação e saúde no projeto chamado Odonto SESC, que é um projeto maravilhoso que tem até hoje, que é um projeto em todo o Brasil, né, são aquela carreta que leva tratamento odontológico para todo o Estado, e eu era responsável pela área de educação e saúde, ou seja, eu trabalhava com preventivo, né, a gente trabalhava com, na época era DST, doenças sexualmente transmissíveis, hoje é as IST, infecções sexualmente transmissíveis, trabalhava com hiperdia, que era a prevenção da hipertensão e da diabetes, trabalhávamos com sexualidade na adolescência, aquela importância de conhecer o corpo, trabalhávamos com tudo isso, fora a prevenção também das crianças, a caren, a importância da escovação de dente, e com isso a gente vê a necessidade de trabalhar, entendeu, porque muda a cultura das pessoas, porque a prevenção, ela é uma coisa maravilhosa, porque se nós trabalharmos a prevenção, a gente vai ter um número de pessoas doentes cada vez menor. E como é que está o teu trabalho com a tua equipe hoje? Nós estamos em plena campanha eleitoral, você tem que ter uma equipe coesa, forte, em que você valoriza, segundo alguns relatos, a humildade está acima de tudo com você, como é que está a tua equipe, como é que está o trabalho aqui em Porto Velho e nas comunidades? Luiz Carlos, eu costumo dizer, você falou uma coisa interessante, a questão da humildade, né, eu acho que você não muda de uma hora para outra, você geralmente, você é o que você sempre foi, né, como eu sempre, nunca gostei de injustiças, então, quando você não gosta de injustiça, você é uma pessoa humilde, porque você sente a dor do outro, e aquilo que você não quer para você, você não quer para o outro, então eu sempre tratei as pessoas com muito respeito, eu sempre tratei o semelhante com todo respeito, e a minha equipe não será diferente, não foi quando nós montamos essa equipe, nunca vai ser, então você tem que estar com a sua equipe, a sua equipe tem que estar com você, porque você sem ela, você não é nada, você sozinho, você não chega a lugar nenhum, então hoje nós temos uma equipe pequena, mas uma equipe maravilhosa, uma equipe que inclusive está crescendo, graças a Deus, e a gente realmente está fazendo um grande trabalho, porque são pessoas também que pensam igual em mim, que gostam de fazer o social, que gostam de ajudar, que estão preocupados realmente com a melhoria da cidade, com a melhoria da saúde, com a melhoria da vida, da qualidade de vida das pessoas, então eu acredito aí que vai ter grandes resultados, se Deus quiser. É aí que eu queria chegar no ponto, você sabe que vários candidatos, vários vereadores políticos, eles centralizam a região, né? Sim. Mas pelo que eu ouço, você tem a audiência que só fala em Porto Velho, Porto Velho. Aí eu te fiz uma pergunta, você tem locais específicos, ou você trabalha realmente em toda a comunidade, seja em Ribeirinha, seja em distritos, seria em Porto Velho em si? Luiz Carlos, assim, o que eu penso? Você como vereador, você não pode falar que você é vereador de um bairro, por exemplo, senão você não seria vereador, você seria presidente do bairro. Você é vereador do município de Porto Velho, e o município de Porto Velho, ele abrange todos os bairros da capital e mais os distritos, certo? Você vai conseguir abraçar tudo? Você não vai. Mas você vai onde você é chamado. Se você tem uma liderança, você num distrito tem uma liderança que tem uma necessidade de determinar a situação, por mais que já tenha um vereador que atue ali, você não tem problema nenhum você atuar, porque você reforça aquele trabalho, você reforça aquele pedido, né? Hoje, pelo fato de eu morar no bairro novo, a gente tem uma aliança, assim, muito grande com alguns moradores, nós temos algumas lideranças que a gente já levou desde o ano passado, graças a Deus, a gente tem levado aí algumas melhorias. Eu agradeço aí as secretarias, CEMUSB, CEMOB, a Endu, que todos os nossos pedidos, graças a Deus, são atendidos. Já fizemos alguns mutirões. O nosso bairro hoje, ele realmente, junto com todos os moradores, já tem outra cara. Nós temos um trabalho também bacana no bairro Escola de Polícia, antigo Pantanal, onde tem um apreço, tem um carinho muito grande, onde eu morei muitos anos. Meu filho mora até hoje. Ronaldo Aragão... Lagoinha. Lagoinha. Onde nós somos procurados. Terra Prometida, onde nós temos uma liderança, que é a liderança Ivan, que tem um trabalho maravilhoso. Tem um carinho muito grande pelaquela comunidade. Eu estou sempre lá dentro, procurando atender os moradores. Eu acho interessante uma colocação que foi feita aqui, por um membro, acompanhando você, em que todo mundo tem medo de entrar no Orgulho Madeira, no Morado Melhor, né? É o receio. Se não for um cara lá de dentro, vai. Mas você já está com o pessoal já trabalhando por lá e está sendo bem aceito, né? Não, nós já fui no Morar Melhor, fizemos inclusive um mutirão, Morar Melhor, houve algumas críticas, mas o meu objetivo ali foi... e quando a gente realiza um mutirão, porque como eu falo, voltando um pouco, quando eu falo, a prefeitura às vezes ela não atende, não consegue atender, a equipe de limpeza não consegue atender todo o município de Porto Velho na hora que a gente precisa. Então a gente tem um grupo de amigos, se junta no sábado, junta junto com a comunidade, chama a comunidade e faz um mutirão. Nós já fizemos esse mutirão no Bairro Novo, já fizemos no Ronaldo Aragão e fizemos no Morar Melhor. E se Deus quiser, ainda vamos fazer no Orgulho, porque a gente está lá para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Inclusive falei com alguns moradores do Orgulho do Madeira, fizemos já reunião também no Orgulho do Madeira, temos liderança no Orgulho do Madeira. E o dia que a comunidade precisar da gente para fazer uma limpeza, seja na área externa do condomínio, seja no campo de futebol, o que precisar da gente, a gente leva o pedido para a prefeitura, para que a prefeitura venha executar. Se tiver dentro também que a comunidade quiser fazer junto conosco, a gente está lá para ajudar. E eu gosto desse tipo de trabalho, é um trabalho que eu faço me divertindo. Eu faço esses mutirões me divertindo. Joel, faz um resumo desse seu trabalho que fez durante esse mandato que você está concluindo e indo para a sua reeleição. Pois é, Luiz, esse um ano, um ano e seis meses, um ano e sete meses que nós estamos na Câmara, foi um desafio muito grande montar uma equipe praticamente crua, assim, não tinha experiência legislativa alguma, mas com o pé no chão, pedindo sabedoria, discernimento de Deus, graças a Deus conseguimos montar uma equipe, levar o trabalho a sério. Hoje nós já temos três projetos aprovados, nós temos também um andamento, nós temos mais de 250, praticamente 350 proposituras. Quais são as proposituras? São esses pedidos que a gente pede para os bairros. E tem pedidos aqui de todos os bairros do Distrito. Tem pedidos da Vila Comarom, tem pedido da Terra Prometida, tem pedidos da linha do... Quem vai para o Rio das Graças, no Balneário, depois do 21, tem o pedido da ponte, a gente fez um trabalho bacana, graças a Deus, a Semagri que fez uma ponte nova ali. Tem alguns desafios ainda, muitos desafios para fazer, mas a gente está sempre aí em busca de melhorias também para a área rural, ramal Rio Laje, linha Rio Laje, linha Progresso, todos nós temos pedido também. Hoje nós temos o projeto, os três projetos, tem o projeto de lei 4495, que dispõe sobre uma reserva de vaga. Eu coloquei a enfermagem assim, porque como eu sou da enfermagem também, e a gente vê uma dificuldade muito grande do profissional, ele conseguiu o primeiro emprego. Então nós colocamos, nós fizemos um projeto de lei, para a apreciação dos vereadores, para todos os processos seletivos, processos seletivos simplificados, aquele que é através de currículo, tanto na rede privada como na pública, que reserve 10% de vaga para o primeiro emprego, porque a dificuldade do primeiro emprego é muito grande, que reserve esse 10% para todos os profissionais que saiam da faculdade, que saiam do curso técnico de enfermagem, então que reserve. O segundo, que é a lei 3091 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade, era uma preocupação que eu tinha, eu acho que quem tirou habilitação em Porto Velho, observava que na aula prática, não, na aula prática lá, quando você vai fazer o teste prático, não tem um banheiro, não tem um banheiro, não tem nada, você fica... E às vezes nós ficamos duas, três, quatro horas, para o homem bacana, o homem se esconde ali, beleza. E a mulher? Como fica a situação da mulher? Então hoje as autoescolas, elas são obrigadas, já é lei, é a lei 3091, de disponibilizar banheiros químicos em todas as aulas práticas aqui no município de Porto Velho. A outra lei, a lei 4593, que dispõe sobre a desobrigação dos delíveres, era uma briga muito grande, que inclusive é uma briga a nível de Brasil, e que está no 25º andar, 30º andar, e os moradores ali, o dono do apartamento, ele obriga o entregador a subir. E isso gera vários conflitos, ele perde muita entrega, quando às vezes ele retorna, a moto tem sido roubada, entendeu? Até agressões, tem várias agressões, por ele não subir, foi agredido muitas vezes. Nós já vimos, então, essa lei, essa lei que nós levamos, que inclusive já foi aprovada em outros municípios, no Nordeste já tem projeto de lei aprovado, em Manaus já tem projeto, e com essa preocupação nós trouxemos para Porto Velho também, é um projeto nosso, e que isso, você não é proibido de subir, mas a partir do momento que você não é obrigado a subir, a pessoa vai tratar o entregador com mais respeito. Meu amigo, você pode subir, é diferente, mas seu papo, ele não vai abusar, não vai com assédio, entendeu? Então, já é lei também. Eu conheço o proprietário de supermercado de subidura aqui, em que ele já proíbe o funcionário dele. Justamente. Porque já ouviu muito caso de agressão, ameaça, agora tem casos também, como o rapaz falou, era uma senhora de 70 anos, né? É diferente. É diferente, mas você já foi ele mesmo que começou. Cada caso é um caso, né? É um cadeirante, alguma coisa, não sou cadeirante, você vai fazer isso porque você quer, e por respeito à situação da pessoa, né? Por respeito. Já apresentou isso pra eles? Já, já, e hoje você pode ir lá na SAPL, você pode, hoje é lei, você pode dizer, ó, é lei, eu não sou obrigado a subir. Não falta divulgar mais, né? Não, mas a gente tá divulgando. Ah, então tá. O outro projeto de lei, que está em trâmite, Luiz, é um projeto muito interessante, eu sou muito preocupado com limpeza, sou muito preocupado, principalmente cidade limpa, eu sou apaixonado por cidade limpa. E nossa Porto Velho, nossa capital, infelizmente, ela ainda é taxada como uma cidade suja, uma cidade fedorenta, entendeu? E como eu falei, Porto Velho hoje não tem garis, não tem profissionais suficientes pra tomar conta da limpeza do nosso município. Não tem. Inclusive, a orientação também, a orientação da população. Então, esse projeto de lei, ela é baseada no agente comunitário de saúde. Então, através do projeto de lei, nós criamos o agente comunitário de limpeza pública. O município, se Deus quiser, o município acatando, é um projeto que vai passar pela Câmara, depois vai pra apreciação do Executivo. Se faz um processo seletivo, você distribui por bairro, bairro Liberdade, o bairro de vocês, o Nova Esperança, Tancredo Neve, JK, você... 5 vagas pro JK, 5 vagas pro São Francisco, 10 vagas pro Lice Guimarães. Aí faz um processo seletivo, contrata essas pessoas, eles serão treinados, e eles vão trabalhar dentro do próprio bairro. Eles vão trabalhar, eles vão ser agente comunitário, vão trabalhar dentro do próprio bairro. Por quê? Porque eles vão conhecer a realidade de onde eles moram. Eles vão limpar as casas das pessoas? Não. Eles vão limpar o quê? Praças, áreas comuns, praças, espaços, área esportiva, a frente de um posto de saúde. Essas áreas, que são áreas públicas, elas serão de responsabilidade do agente comunitário de limpeza pública. Eles serão treinados, e com isso, eles irão trabalhar também a educação ambiental, pra que a pessoa possa descartar o lixo no lugar certo, não jogar em qualquer lugar. É um projeto que estamos aí em trâmites. Se Deus quiser, logo, logo vai ser aprovado. E espero que venha, né? Que venha a acontecer, porque é um projeto que eu acho que vai agregar aí pra limpeza da nossa cidade. Agora, tem um negócio, eu te pergunto, sobre divulgação, né? Eu, pelo menos, sei que há uns 4, 5 mandatos aí, a Câmara não tem divulgado. É uma medida institucional. Entendeu? Ou o vereador consegue ir no programa de TV, uma coisa que sabe o seguinte, o prefeito precisa livre, os vereadores praticamente não fizeram nada. Então, a gente nota que a própria Câmara Municipal não tem esse canal de comunicação direto com a comunidade. Entendeu? Por isso que sempre quando se fala assim, os mandatos viram o cara, ah, o cara tá 4, eu nunca vi não, o cara 5, cadê o projeto? Ele não faz, a população não tem conhecimento dos projetos de vocês. A grande questão também, Luiz, é uma dificuldade que a gente enfrenta, porque assim, as minhas redes sociais, hoje, ela não é uma rede social paga. Não é, que é uma coisa que tem que se resolver também, porque a... como é que se diz? O alcance não é tão grande, né? Não é tão grande como uma rede social paga. Isso aí a gente tem que resolver. Mas a minha rede social, eu coloco todos os projetos, são tudo ali. Agora, infelizmente também, a população, a gente tem que criar aquela cultura de ler projetos, de ler assim, porque são poucas pessoas que ainda se interessam por essas questões políticas. Mas se você for no site da Câmara, tu não tá atualizado. Não, agora assim, cada um, realmente é uma falha, eu acho que o site da Câmara... Não é de hoje, não. Ela não... Não é desse mandato, são de cinco anos anteriores. O que é voltado, o que é voltado para cada vereador, cada vereador tem que fazer o seu, mas é interessante, realmente, um site destacar esses projetos. Pode até pensar que seria uma... seria o pessoal da Maridária de Comunicação, com o governador da área, mas você pode pensar nisso. Em vários locais, você pode agregar as batidas da Câmara no site de feitura, tem mais abrangência. Pode ser feito, colocar a parte da Câmara, no site de feitura, basta ter uma conversa entre aí, porque já está acontecendo muito, o governo federal está fazendo muito. Agora, vamos lá. O que o João pretende fazer para dar quantidade no seu trabalho e quem os seus eleitores, os seus futuros eleitores, pode esperar você ficar a ser eleito, a partir de 2025? Luiz, a gente está com esse desafio muito grande, eu sei que essa batalha aí não vai ser fácil, nós estamos há 30 e alguns dias, para 6 de outubro, pé no chão, trabalhando sempre com a equipe, a união da equipe, graças a Deus, a cada dia a gente consegue agregar mais pessoas que acreditam no projeto, a gente está ali levando realmente o trabalho que o vereador faz, a gente não está trabalhando de forma ali prometendo que vai fazer asfalto, que vai levar iluminação pública, porque o vereador não faz isso, quem faz isso é o executivo e as entidades competentes, o vereador ele cobra, ele solicita, ele vai elaborar projetos de leis como a gente elabora, mas eu não prometo levar asfalto para ninguém, não prometo iluminar a rua de ninguém, isso é a parte do executivo, a parte que nos cabe, nós estamos fazendo há um ano e meio e vamos continuar fazendo, eu sempre converso, Porto Velho avançou bastante, nós temos um avanço muito grande na área urbana de Porto Velho, em questões do lixo, questões de asfalto, Porto Velho tem a questão de iluminação pública, nós temos avançado muito, mas eu acho que Porto Velho ainda tem que avançar, nós temos que ter uma preocupação com os bairros periféricos, nós temos que ter uma preocupação para regularizar, de uma vez por todas, algumas áreas de Porto Velho que não são regularizadas, como o Planalto, como o Monte Sinai, como o bairro depois da Cascaleira, o Porto Cristo, Terra Prometida, Vila São João, Ramal Maravilha, essas áreas que estão irregulares, nós temos que regularizar para que vá melhorias para esse bairro, tem pessoas que não conseguem sair, não conseguem ter um carro na porta da sua casa porque a rua não tem condições de acesso, então tem que melhorar, a gente tem que ter um olhar melhor, o próximo prefeito, se Deus quiser, Mariana, prefeito de Porto Velho também, ela tem que ter um olhar melhor para essa situação dos nossos bairros periféricos de Porto Velho. A questão da saúde, tem que melhorar a saúde básica de Porto Velho, porque nós temos uma, tendo uma boa saúde básica, nós não vamos ter tantas pessoas internadas no João Paulo II, nós temos que aumentar as equipes de saúde de família, da família, nós temos que aumentar essa abrangência, nós temos muitas áreas descobertas e isso é uma preocupação também que o próximo prefeito vai ter. Educação, questão de um concurso público, tanto para a educação, para a saúde, o último concurso da saúde foi em 2011, acho que tem que ter uma preocupação com a questão do concurso público, professores auxiliares, que é uma dificuldade muito grande para os professores auxiliares com a questão dos alunos especiais, nós temos um número muito grande de alunos especiais no município de Porto Velho, então nós temos que ter essa preocupação que é para que Porto Velho venha a avançar aí cada vez mais. Para encerrar, vamos dar ciumeira depois? Está aí, o eleitor, o orador, Porto Velhense, está aqui, dê sua mensagem, afinal, nossos internautas. Pois é, pessoal, então, Joel, meu nome é Joel, Joel da Enfermagem, como vereador aqui no município de Porto Velho, estamos há um ano e meio trabalhando, e gostaria muito que vocês pudessem conhecer um pouco do Joel da Enfermagem no Instagram, no Instagram, Facebook, coloca Joel da Enfermagem e você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, queremos muito continuar no ano de 2025, então, que vocês possam votar consciente, assistam os debates, votem consciente, porque nós precisamos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de vereadores comprometidos com o município, comprometidos com a população, e vocês podem ter certeza, eu, continuando naquela Câmara, eu vou procurar honrar cada voto que eu tive, eu vou procurar honrar cada morador, cada munícipe dessa nossa cidade, porque amo essa cidade e quero o melhor para ela. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto